Ei, você assistiu o comercial do Projeto Acredito e ainda não compreendeu? Nós vamos te explicar. Esse ano, ao se cadastrar, imediatamente você vai receber um plano de estudo de Física e outro de Química. Nesse plano de estudo, você vai ter uma sequência exata do que e quando estudar em relação à Física e Química até o Enem. E acoplado ao plano de estudo, você vai receber as questões referentes às aulas que nós vamos postar. Essas aulas estarão nos nossos canais do YouTube, no Aprenda Física e no Química do Sucesso. Exatamente. E esse ano, temos uma grande novidade. Perguntas e respostas. Com uma panchetinha ou com um papel, você vai postar a hashtag Responde César ou Responde Carlos. Postou no Instagram, nós vamos pegar a dúvida que você colocou lá e gravaremos um vídeo por semana para colocar nos nossos canais do YouTube. Carlos, tem outra novidade. É verdade. Nosso amigo, o professor Paulo Bispo, de português. Chega aqui, querido. Então, pessoal, estamos juntos e tudo o que eles disseram, a gente está apresentando também com português para vocês. Porque eu acredito.